Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Matura e Flores, e hoje eu vou ensinar a você a fazer um arranjo de agave. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você, vai lá, se inscreve no meu canal, coloca seu like e manda pros seus amigos. Antes de montar esse arranjo, eu vou mostrar pra você um vídeo que eu fiz em uma casa na Flórida. Dá uma olhadinha utilizando o agave, no caso foram duas agaves. Dá uma olhadinha pra você ver o que você acha desse arranjo. Olha esse arranjo, você vê, sem mistura nenhuma, duas agaves, nada mais, um cachepô de fibra, e foi colocado de acabamento pedrinhas, bem assim, simples, mas ele faz um diferencial nessa decoração. Você viu como fica bonito? O que você precisa fazer? Agave é uma planta super fácil de montar arranjo. O que eu fiz? Eu coloquei num vasinho com gesso, coloquei um musgo, só pra ficar bonitinho. Naquele vídeo eram duas agaves. No caso, eu peguei uma só, teria que ser um vaso com uma boca maior. Agora, eu já coloquei plástico bolha, e já dei a altura, somente colocar. Está pronto. Você viu como fica bonito? Nesse caso aqui, eu fiz ele sozinho, poderia ser ele mais baixo, e as duas juntas igual aquele outro lá da Flórida. Espero que você tenha gostado. Qual que você preferiu? Uma agave só, ou duas agaves? Escreve aqui embaixo, que eu queria saber. Um super abraço, e nos vemos no próximo vídeo.